Hoje eu voltei a jogar no CSGO Free Nossa senhora E me chamaram de hacker O moleque você é hacker, matou Ele tá em hacker pô, tava vendo a medalha dele, ele tá puxando Putz grila, eu sou hacker papai Sim Chora Então é Natal Pega Meu sorteio de M9LOR Que eu tô fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG E utilizando o cupom DOG vocês ganham 35% de bônus Em cima de qualquer depósito Seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz Utilizou o cupom, preenche o formulário que tá aí na descrição E vai que você finaliza o mês e começa 2021 M9LOR M10LOR 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 O cara tá no chulo, velho. Vai pra cima, mano. Já bambui tudo. Vou deixar entrar primeiro. Caralho, tô no boost fighting, mano. O cara comeu... Liga com a bomba, mano. Ele já tomei um gassal. Mano, ferrou muito bem. Caberno. Caberno, liga. Fudeu. A liga tá no pó. Aí tomaram. Aí tomaram, papai. Só não pode dropar a bomba ali, hein, pai. Tira o pinto da garganta pra não falar. Não. Vamos ver esse ruxo aqui. CT é smokado. Então é nóis, pai. Já que ele smokou o CT, eu vou pra cima, mano. É isso. É a nossa terceira partida aqui no CSGO Free. Eu gravei só um... Boa. Eu gravei só um episódio. Nesse episódio, se não estou enganado, eu joguei duas partidas, tá ligado? Então... Mano, vamos pra cima, tá ligado? Essa eu vou até o final. É a primeira que eu vou até o final. Vamos ver qual que é dos manos aqui. Eu vou clicar. Vou clicar de novo. Se eu for clicar, eu vou ficar bem boladão, mano. Eu vou fazer aquela calda do cachorrão, tá ligado? Que é comer, liga com a faca na mão. Vou pegar a mega hit pra mim, pai. Liga, 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 liga. Mano. Entrei de costa, pariga, confio demais. É, realmente. Não, eu pensei. Estava a boca. Caralho, ele está me enchendo o saco, olha. Mas eu me ferrei. Desbotei a bomba A. Ah, o time está matando, mano. Não preciso fazer nada, tá ligado? A unha está garantida. O time já está matando pra caramba. Todo mundo meio. Só não tem desses cinco meios. Tem que dar um rumo aqui na nossa vida, velho. Mais 80. Aí, ferrou. Esse estava pra A, papai. Tá meio aqui, ó. Não, alguém fez barulho aqui. João Pé de Feijão está jogando, mano. Às vezes é muito comum ter Smurf no CSGO Free, tá ligado? Então, não dá pra jogar, não. Cada está matando normal. Eu te garanto que não vai ser ele que vai girar. Não sei de quem ele está falando. Estão voltando, o pessoal está aqui. Estou. Nossa senhora! Meu pai, amado. Caraca, isso... Tá, eu tenho que admitir que isso foi esquisito. Se fosse o time adversário, eu choraria. Isso daí eu tenho que admitir que foi bem esquisito, mano. Nada. Enquanto, né, pai? Passou. Tem dois aqui, pelo menos. É fake. Deve plantar D. Voltaram, voltaram. Estão voltando. Voltaram, liga. Mano. Tá, liga aí, o último. Menos de... Nossa, D6 só. Caraca, o cara voltou na minha mira, pai. Caraca. O leque, você hack, matou? Ele está em hack, pô. Estava vendo a mira dele, está puxando. Putz, grila. Eu sou hack, papai. Sim. Chora. Quer X1? Vamos aqui, mano. Dá uma engasgada na minha pita. Com prazer, mano. Ah, então vem, então, cara. Toma de rato aqui. Toma de rato. Eu não vou nada. Tenho certeza que os caras vão ficar no último round, mas eu vou fazer uma tática diferente, velho. Os caras estão pedindo também, né, mano? Bomba a meio, mano. Ai, jungle. Atirei 5. Oi, 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 oi. Vou smocar já, tá, mano? Eu vou entrar nessa smoke. Vai todo mundo passar perto. Ligou. Ele tá agitado, papai. Começou, começou a festa. Ou cagou pra caramba, né? Não sei. Acho que ele cagou, né? Tu ainda tá aqui. Tá aqui. Ah, mas o cara tá agitado. Não é possível. Ah, ele tá agitado. Só no scoop. Só no scoop. O Lailane tá agitado demais. Cachou, 1337, pegou sua arma. Que, que homem. Que isso? Bem, caminho de rato. Mano. Mano, esse cara tá agitado, velho. Vangar de novo. Meu pai. Esse cara é agitado, maluco. Não tem como não. Rapaziada, vou ser sincero. Essa partida aqui, mano, eu joguei bem foda-se, tá ligado? Joguei qualquer coisa no round, mexendo no celular. Me desanimei, porque eu, mano, eu acho que tem cheater aqui, tá ligado? Esse pato tem cheater no nosso time também. Não duvido nada. Isso meio que me desanima pra caramba. O cara é recuadaço, palácio lá, ligou um doente. Adoro esse caverna, entrando caverna ali. É isso, tem que ajudar, pai. Já era. Agora volta, mano. Nada. Provavelmente recuado. Ó, tem liguinha. Pegou, ligu, ligu. Pegou no palácio, palácio é meu. Não, mas a caramba. O cara é Moscou, velho. Tem arma aí, tem arma. O palácio morreu? O cara entrou em Moscou, mano. O palácio recuou, velho, quando eu matei. Fodeu, velho. Vai ter um palácio ainda, esse pagode. Eu já ganhei lá. Os caras foram pro B, mano, não tem certeza. Aí, ó. Vou pelo B, mano. Tem kit? Não, né? Olha o pixel do filho da puta. Vamos pegar uma cheater extrema, mano. Tava no mercado. Platilheira. Ah, mano. O cara é cheater. Esse tipo de coisa de zaninho lá demais, velho. Demais, mano. Tava no mercado. É fresco. Tava no mercado. Tava no mercado. Tava no mercado. No surprise, see that hate in this What would you do for some blues? Go pick and choose a family to cheese Some people not built like that Some people get killed like that Pressure like water, lights, mortgage I've been at bills like that Now I got kids like that No wonder why I feel like that Some people go to war for none Me, I go to war for some Some people need knives and guns Same ones just talk and run Some people go to war for none Me, I go to war for some Some people need knives and guns Same ones just talk and run Where my friends go, it was simple When the end's low, switch the tempo I got right, I got heart, I don't die I'ma fight, I go down, bet I strike I go hard day and night Money on the line, keep calling Money on the books, need all that My kids, kids, they'll be balling Got a real bankroll, not for Instagram My mama on the line, keep calling Praying for me, know I need all that Told me it's not about balling Real blessed, but I'm still sinning Man, what would you do for a win? What would you do for your friends? What if this life is a foe? What if it all's pretend? What if you roll to the end? What if you start it again? This is real life, not a game I find my battles to win But some people go to war for none Me, I go to war for some Some people need knives and guns Same ones just talk and run Where my friends go, it was simple When the end's low, switch the tempo I got right, I got heart I'ma die, I'ma fight I go down, bet I strike I go hard day and night I'ma die, I'ma die, I'ma die I'ma die, I'ma die, I'ma die I'ma die, I'ma die, I'ma die